Bom dia, vamos lá falar aqui sobre uma nova atualização que vai estar chegando aí no Robroco, beleza? Vamos lá, só um aqui já aproveita, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Faz isso daí pra você tá me ajudando bastante, vamos rumo a 30 mil inscritos, a gente conseguiu 2 mil inscritos no último mês, gente Isso ajuda pra caramba, vocês não sabem como isso ajuda, beleza? Então faz o seguinte, faz isso daí que você vai estar me ajudando demais, tranquilo? E lembrando que eu sempre tô trazendo notícias aqui do Robroco, tranquilo? Vocês vão estar me ajudando bastante, Robroco, do Robrocolis, tô também trazendo dicas, um monte de coisa, um monte de coisa Você vai gostar, se inscreve aí, manda pro seu amigo que você vai gostar, beleza? Tranquilo, vamos lá O Roblox tá vindo com uma nova promessa aí de uma atualização novita Basicamente, atualização, eu sou a favor, beleza? Eu sou muito a favor da nova atualização e eu provavelmente acho que vocês vão ser a favor Basicamente, pra quem não sabe, a gente cai muito em servidor gringo, né? Porque não tem servidores aqui no Brasil Pra quem não sabe o que é um servidor É onde você basicamente... Vou tentar dar um exemplo a mais grosso modo Basicamente é como se fosse hotéis Que são espalhados ali pelos países E daí, quando você vai jogar, você meio que é alocado em um hotel Se você for jogar o Counterblocks, por exemplo Na parte superior, ele vai mostrar lá em qual servidor você está Tranquilo? Então é basicamente, sei lá, se você estiver na Flórida Você vai estar tipo num hotel da Flórida E não tem servidores no Brasil Ou seja, tecnicamente não tem servidores Por exemplo, em São Paulo Mas, a gente releva, tranquilo E como isso acontece, como a gente vai em servidores gringos Por mais que tenha filtragem pra cair pessoas do mesmo país Ou tentar colocar pessoas do mesmo país Às vezes a gente cai com pessoas gringas, né? Acontece, a gente cai com russo, com polonês Com australiano, com mexicano E acontece Mas aí o Roblox, ele está testando um novo recurso Que é basicamente, traduzir em tempo real A conversa no chat Eu vou mostrar pra vocês Tem até vídeo do teste Eu vou mostrar pra vocês Tranquilo? Então, aproveita Já fez tudo aquilo que eu te falei lá Já deixou o like Já se inscreveu É genial Pra mim, isso só vai trazer qualidade Aproveita e comenta aqui embaixo O que você vai achar dessa função, beleza? Comenta o que você quer ver no Roblox E aproveita e também comenta aí O que você acha que vai agregar no Roblox Você acha que vai ser uma boa ideia? Você acha que é desperdício de tempo? Não sei Comenta aí Que isso aí vai estar me ajudando bastante pra frutar aí Beleza, vamos lá, gente Vamos vir aqui pra nossa humilde tela Então, aqui, ó Basicamente, ele está falando Roblox está atualmente testando A tradução automática de bate-papo E algumas experiências selecionadas Se o teste for bem sucedido Ele deve ser implementado em todas as experiências em breve Eu vou manter vocês informados Esse aqui é o Roblox News falando Beleza? Aí tem um videozinho aqui mostrando, né? A qualidade do túnel é horrível Mas está aqui, ó Basicamente, ele está traduzindo em russo pra cá Eu não sei se a tradução é basicamente, sei lá Daqui Essa aqui é a frase traduzida Ou se aqui que é a frase traduzida Mas eu acredito que aqui seja a frase traduzida E aqui seja a não tradução Entendeu? Mas é isso aí É como está funcionando O cara está mandando aqui e já está traduzindo Ó Aqui, tranquilo Eu acredito que essa aqui seja a frase traduzida Vai traduzindo em tempo real Eu estou achando interessante Ainda é interessante Ainda é interessante Eu curti bastante Eu vou falar bem sincero pra vocês Eu curti bastante Pra mim tem muito pra agregar pro Roblox Eu sou muito a favor dessa nova atualização Bom, o video de hoje foi um pouco mais curto, né? Como é notícia Às vezes os vídeos saem mais curtos Outros mais longos Então é por isso Compartilha bastante aí Que você vai estar me ajudando Demais, demais, demais Ok? Então, aproveita Faz isso tudo o que eu te pedi Comenta aqui embaixo Envia pra um amigo Manda esse vídeo pro seu amigo Fala Olha isso aí que o Roblox quer implementar É, a gente pode falar com os gringos Então, é isso Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui E aí